Fala galera, eu tomo modo errado, eita, foi. Fala galera, tudo bem no meu canal? E aí gente, tudo bom? E eu não sei fazer intro, um dia eu vou aprender, vocês vão ter intro no meu canal, é? Gente, a gente tá jogando um jogo chamado, é, batalha... A gente tá jogando um jogo chamado Supreme Duelic, tomara que vocês gostem do nosso vídeo, e... Aqui saiu pra pesquisar, é, e gente, é, não esquece de deixar o like por favor, tá? E também se inscrever no canal que vai ajudar muita gente, tá? Obrigada. É o que você viu? E a gente vai deixar o jogo no, no link da descrição, se vocês queiram jogar. Será? Caso vocês queiram jogar, tá gente? Gente, a gente não vai jogar não, porque eu cago o Opa, ele não tá pagando a gente. Então não. Não. Não pagou? Não vai. A gente tá tentando patrocinadores, tá? Tá, vamos começar. A gente vai começar decidindo nossas armas. Eu já tô com a minha já, eu sou mágico. Eu vou querer... Sou mágico do cartão. Essa. Ela tá roubando minha arrascarta. Tá bom. Não. Não. Eu vou tirar. Vamos lá. Agora tá usado. Já veio. Uau, que legal. Acabou, bora. A gerente de negócios e crédito... Iapa! Corre! Gente, o ó aqui dá pra voar, né? Somos loucos. Ah não, ele me teleportou. Socorro! Teleportei não, gente. Quando eu ataco essa daí, vermelhinha, é pra atacar. Tome. É a verdinha, gente. É pra... Gente. Cadê eu? Tome. Nossa, foi atendida de longe. Gente, e esse daí, verdinho, que eu segurei nela, é pra segurar. E esse daqui é pra trocar de lugar. Volta aqui. Acertei. Tome. Ah, gente. É bom esse. Gente, vamos tirar a face aqui por alguns minutinhos, beleza? Só pra gente poder jogar melhor. Os bonequinhos ficam doidos ali. Ficou bem flutuando assim. E eu... Errou ainda. Ai, caraca, velho. Ela não quer e vai ficar errando? Errando aqui flecha? Tome de sucar. É o que, menina? Você tá falando, meu Deus do céu. Você tá falando. Gente, eu ganhei, tá? Ela roubou. Ela pausou o vídeo aqui e ficou brigando comigo. Ela tá brigando comigo. Eu sei que ela acha que... Tome. Ai! Ah! Tô vivo. Passou raça? Gente, vocês viram minha carta, velho. Passou raspando o pezinho dela. Ah, cara. Ele taca 10 cartas de uma vez. Ia! Para! 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 Tô voando de poder dela. Ah, gente. Tô voando longe. Ia! Gente, nesse caso eu sou o preto. Yes, ataquei ele. Duas vezes. Merda. Eu tô rodopiando. Ia! Eu entro na frente da carta. Ai, que raiva. E esse troço não cai, não. Iê! Caraca, velho. Chegou pertinho de mim. Gente, veja o vídeo de Playblaze do meu canal. Mão maneiro ele. Ai, a gente gravou um vídeo. Gente, infelizmente, meu Pegasus que tá nesse vídeo, sumiu. Sumiu. E, gente, não esquece de ver o vídeo que a gente postou sobre react. A gente fez um react do canal chamado Histórias Bizzarras dos Inscritos. Não, gente. O nome do canal... Ajuda a esse vídeo. O vídeo, mas o canal é o Augusto. Ele ganhou. Gente, agora bora pro próximo jogo. Gente, a gente já escolheu. E o nome do jogo que a gente vai jogar se chama Assassino. Roubei a falar dela. Quem vai começar vai ser Miguel. Eu. Tira o joio. Eu. O teu jogo é você matar as pessoas sem que esses homenzinhos aí amados te ataquem. E pegar a chave também. Tome! Ah! Ah! Ele já perdeu, gente. É difícil. Não é, não. Quem perdeu um monte de vezes antes de a gente gravar esse vídeo? Gente, ela baixou o volume, vai ficar no alto. Pra vocês poderem ouvir. Tá, bora lá, então. Gente, agora quem tá jogando sou eu, Joyce, tá? Essa pessoa... Muito feio. Feio é você. Então, gente, sou eu. Vamos lá. Aí, gente, tô com medo de eu perder. Vamos passar? Caraca! Eu não matei nenhum. Viu, gente? Ela riu de mim aí, ó. Viu, ó? É, eu não gosto de fechar com o carregador e já tá no seu celular. Já te falei. Só vamos acabar esse vídeo. Olha que chugueiro. Abaça um pouco. Olha! Come, 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 come! Ele morreu, gente. Eu matou um pelo menos. É, ele matou. Agora é só eu de novo, gente. A Joyce. Bora lá. Gente, eu tenho muito medo de jogos assim. Eu fico assustada. Se um achar, já era. Se um achar, a gente todo ganha atrás de você. Acabou. Agora é o Miguel, gente. Achou, achou. Morreu, morreu. Pô, vê esse cara de escudo, mano. Caraca. Tome, tome. Eu só passei. Gente, eu vou passar aqui por trás, ó. Mas ele vai me ver. Eu fico acercado. Ai! Não tem mais pra lá de fugir, não? Gente, a gente tá no nível 101 desse jogo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como que o cara da cima de cima me viu? Esse é o noob. Olha o jogo, mais maneiro. Olha o hack. É o pro. É o hack. É o hack. Ganhou. Como que esse troço ganha, gente? O noob conseguiu passar nem pelo primeiro. E o hack eu consegui. Ai, que raiva. O hack ganhou. Fala a verdade. Ele ganhou. Ai, o carinha vai me ver. Ah, socorro. Ela está acercada. Eu não tô, não. Ai, gente. Abre a portinha, sair correndo. É muito difícil. Ah! Ele virou. Não era pra ter virado. É muito difícil, gente. Ela falou que era fácil. Ela falou. Ela falou que é porque eu tava num nível diferente. Eu devia estar no 12. Ele tá no 110. Chegou. Tá merda. Ele é muito forte. Vai. Lulu, volta. Volta, volta. Para. Quer parar o meu celular? Passa aqui. Mata. Ah, é. Uma que eu vi que eu saí da barreira ali, ó. Um monte de formiguinha ali. Córdia. Tem algum aqui em cima, não? Tem um monte de cara atrás de mim. Eu tô com medo, gente. Tá cercada. Ai. Ui, bosta. Eu tô cercada. Não tô, não tô, não tô. Trabalha. Ui. Ui. Agora eu tô cercada. Não tô, rá. Agora eu tô. Agora você tá. Agora você tá em muito. Agora você tá em muito. Volta, 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 volta. Ai, que raiva. Mas eu matei dois. Tá ótimo. Matar dois. O que é isso, gente? Epa. Mas eu também. Te amo, gente. Ela botou a opção de pintar. Sai. Nós somos obrigados a assistir. Não somos mais. Eita. Vou entrar pra cá. Matei. Ele matou um. Eu matei dois. Eu tô ganhando por enquanto. Mentira. Mentira, Joyce. Quando a gente não tava gravando, eu tava ganhando. E aí, que medo, velho. Ai, se ele virar, ele me pega. Ah, pronto. Eu nem me vesti, velho. Eu nem me vesti, velho. A cara dele, gente. Eu tô com a cara agora. Eu senti que tá vendo. Boa, sabe? Matei, corre. Olha, ele já mexeu a casa. Morreu. Ele me deu um tiro na puta. Se eu não tivesse virado, eu tinha pegado ele. Corre, corre, corre. Ai, vai. Tô nem aí. Bosta. Não tem nada não, tá? Problemas técnicos. O vídeo vai ficando por aqui, porque a bateria já tá acabando. Ih, meu Deus. Então, valeu, gente. Até a próxima. Mais... Fui! Opa!